E neste segundo episódio da série, vamos falar do papel socioeconômico das micro e pequenas empresas no Brasil. Como a pandemia fez crescer essa forma de empreendedorismo no país e como o Brasil está entre os 10 países com o maior número de mulheres empreendedoras. Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do produto interno bruto brasileiro. Juntas, há cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país, representam 27% do PIB. Um resultado que vem crescendo nos últimos anos. E muito desse crescimento é de responsabilidade das mulheres brasileiras. Classificado como o sétimo país com o maior número de mulheres empreendedoras pela pesquisa global realizada pelo SEBRAE em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o Brasil possui hoje 52 milhões de empreendedores, sendo 30 milhões, 48%, mulheres. Mesmo crescente, a realidade do empreendedorismo feminino é de dualidade. Apesar de especialistas afirmarem que investir nas empreendedoras tem efeitos positivos em cadeia na sociedade, já que elas tendem a direcionar os ganhos para a família e comunidade ao seu redor, além de aumentar o PIB e impulsionar a equidade de gênero, essas mulheres enfrentam desafios diferentes e até mesmo maiores do que os dos homens, como o peso da dupla jornada, dificuldade de acesso ao crédito e falta de representatividade no mercado. Dentro da realidade do nosso país, hoje mais de 50% das mulheres estão excluídas do mercado de trabalho, elas estão fora desse universo. Isso leva as mulheres a buscarem alternativas e uma das alternativas é empreender, elas são empurradas para esse empreendedorismo e muitas sem nem perceber que estão empreendendo, em busca do seu sustento. Então, hoje, dentro do contexto das empresas existentes no nosso universo, mais de 50% são lideradas por mulheres e dentro desses negócios, também, a cada 10, 7 têm sócias mulheres. Os dados da pesquisa revelam que 55% das empreendedoras criam seus negócios como forma de sobrevivência, pela necessidade de gerar renda. A maioria das empreendedoras no Brasil são a rimo de família, vendem o almoço para pagar a janta e sustentar a família. A questão, que é recorrente na história brasileira, principalmente quando se trata de grupos minorizados, foi ainda intensificado pela pandemia. O estudo apontou que, no último ano, a taxa dos empreendedores iniciais alcançou o maior nível da história, saltando de 37,5% para 50,4%. Segundo a organização, o recorde foi puxado pelo grande contingente de pessoas que buscaram uma alternativa de sobrevivência frente à pandemia. 82% alegaram que a motivação para começar um negócio foi a solução encontrada para ganhar a vida em tempos de empregos mais escassos. Mas quando você fala das mulheres em geral, especialmente em vulnerabilidade social, o empreender tem a ver com botar comida na mesa. 40% das empreendedoras tem como principal ou única fonte de renda o seu negócio. Segundo a pesquisa, o número de empreendedores iniciais motivados por necessidade saltou, de 2019 para 2020, de 37,5% para 50,4%, o mesmo nível de 18 anos atrás. Entre os empreendedores nascentes, aqueles negócios com até 3 meses de atividade, a proporção de empreendedores por necessidade saltou de 20,3% em 2019 para 53,4% em 2020, o mesmo nível de 19 anos atrás. A mulher enfrenta diversos desafios, e um deles é a questão do empreendedorismo, porque, diferente dos homens, os homens buscam empreender por realização própria, ou realização de um sonho, e a mulher não. Por estar à frente, muitas vezes, da liderança dos lares e serem, às vezes, a única fonte de renda, na verdade, elas buscam empreender por necessidade, são empurradas, muitas vezes, por estarem fora do mercado de trabalho. Então, elas buscam como alternativa a questão do empreendedorismo, elas começam a empreender para trazer realmente renda e sustento para a sua família e para ela. Dandara Freitas, de 26 anos, deixou um emprego em um restaurante após 3 meses de trabalho. Como os boletos não esperam, ela precisava fazer algo que a rendesse algum dinheiro. Usando as habilidades que desenvolveu com a venda de brigadeiros que fazia enquanto cursava o pré-vestibular, a estudante de gastronomia se formalizou como microempreendedora individual para trabalhar com confeitaria. Dandara é uma entre milhões de brasileiros que passaram a trabalhar como MEI nos últimos anos, diante das dificuldades de encontrar emprego e até de sobreviver em meio à crise econômica do país. Desde 2020, cerca de 6 milhões de pessoas se tornaram MEIs, 646 mil só este ano. Atualmente, há 14 milhões de MEIs no país. Como no caso da agora confeiteira, a Dandara, uma pesquisa do SEBRAE Nacional mostra que os brasileiros estão empreendendo por necessidade nos últimos três anos, utilizando a categoria como saída para ter uma renda e resolver os problemas financeiros. Resolvi começar a empreender depois de não ter tido uma experiência muito boa trabalhando em restaurante. E como estava chegando a época de dia dos namorados, eu resolvi fazer doces para essa temática. Eu fiz, comecei a fazer bombons, ovo de colher em formato de coração e browns. No início, eu trabalhava só com essas datas comemorativas, mas começaram a surgir alguns pedidos de clientes que compraram, sei lá, pessoas que me conheciam e queriam experimentar os doces e aí encomendavam. E aí eu comecei a pegar essas encomendas. E aí depois disso eu comecei a estudar mais essa área, comecei a aprender a fazer outros doces, aprender a fazer bolo, panetone na época de Natal, esse tipo de coisa. Até então eu não tinha um lei, mas no início da pandemia, como as encomendas de festa pararam, eu senti a necessidade de criar para poder trabalhar com iFood, porque você precisa ter o CNPJ, né? Eu acho que, como tudo na vida, empreender tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo. Eu trabalho sozinha, então é cansativo, eu preciso estudar coisas que eu não imaginava que eu teria que estudar, tipo marketing, administração, porque senão o meu negócio não anda, não adianta eu só saber fazer um doce bom, eu preciso saber vender o meu produto. Ao olhar para a característica dos fundadores, as mulheres ainda estão muito pouco representadas no ecossistema de inovação. Apenas 9,4% são fundadas exclusivamente por mulheres e 1,4% são cofundadas por mulheres, ou seja, quase 90% dessas empresas são compostas apenas por fundadores homens. O número de empresas lideradas por homem é 21 vezes maior do que as lideradas por mulheres, e estas ainda são jovens, já que 66% das empresas que possuem fundadoras mulheres foram fundadas nos últimos 5 anos. O acesso ao capital, por exemplo, possui uma enorme desigualdade. Na alocação de capital, startups fundadas exclusivamente por mulheres, apesar de responderem a quase 5% do ecossistema, receberam apenas 0,04% do total de capital de risco investido no país em 2020. Para os homens, a principal motivação para abrir o seu negócio é a liberdade, já para as mulheres é a necessidade. Na sutileza desse dado, se revela o enorme abismo ainda existente entre as oportunidades oferecidas para as mulheres comparadas às dos homens. Eu enfrentei muita dificuldade de alavancar o faturamento da minha empresa, tive também barreiras internas, porque nós vivemos em um país que, bem ou mal, em muitas mesas e muitos lugares onde as decisões são tomadas, nós temos enraizado questões de preconceito, questões de preconceito de gênero e até mesmo racial, e eu, uma mulher negra, né, enfrentei tudo isso, mas não de uma forma explícita, mas de uma forma velada, eu percebia que algumas portas não se abriam, que alguns lugares eram mais difíceis de acessar. A grande dificuldade, eu acho, é que uma pequena empreendedora que começa sem tanto planejamento quanto como eu comecei o meu negócio, vai se deparar com uma empresa subnutrida, né, uma empresa que tem dificuldade de caminhar com as próprias pernas, e daquele negócio que ainda nem se sustenta, muitas vezes a empreendedora tem que tirar o seu próprio sustento. Então, essa foi uma dificuldade que eu enfrentei, e levou alguns anos até que o faturamento da minha empresa pudesse se estabilizar, ao ponto de que ela pudesse se manter e me manter também. E eu acredito que a gente só chega a esse lugar de sustentação com persistência. A Rede Mulher Empreendedora realizou uma pesquisa no começo de 2020, durante o auge da primeira onda da pandemia. E uma das principais preocupações dessas empreendedoras era sobre o que fazer para tornar o seu negócio digital. A resolução deste problema se mostra também como caminho para outra questão apontada pela rede, a dificuldade de acesso ao mercado, ou seja, como e onde vender o produto ou serviço. Situação que se intensifica ainda mais de acordo com a intensidade e a quantidade dos marcadores sociais. Se a empreendedora é uma mulher, por exemplo, igressa do sistema prisional, se ela é negra, indígena, refugiada, trans, é sempre mais difícil. Quanto mais marcadores sociais, mais difícil é ter acesso ao mercado. Apesar de esses negócios representarem um percentual muito pequeno da totalidade de empresas do Brasil, são elas que geram a maior parte dos novos postos de trabalho a cada ano. A maior presença das mulheres e das minorias, contando LGBTs nos negócios, traz melhorias para a sociedade, para a economia e para as empresas. O empreendedorismo de minorias desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre as oportunidades de crescimento na carreira para as diferentes classes. Além disso, favorece a diversidade de negócios, a oxigenação e as novas ideias de empreendedores geram benefícios para a economia global e podem redefinir o futuro de serviços e produtos, além de serem também importantes para a estratégia das empresas. Dentro do nicho que nós trabalhamos, que já é uma questão que são com as mulheres, dentro desse universo a gente precisa muito também trabalhar a questão de inclusão e diversidade. As mulheres passam dentro do mercado de trabalho por diversas situações de opressão, uma falta de oportunidades de crescimento da carreira, baixa remuneração. Então, isso é uma verdade comparado aos homens. E nós temos o foco de trazer também alguns temas relevantes para ser tratado dentro, até desse universo das mulheres, do empreendedorismo feminino. Isso é de suma importância, uma vez que nós também apostamos na questão de projetos focados em públicos, como mulheres negras, trans, como a gente já teve projetos focados, e no trabalhar e no preparar para essa mulher também estar mais capacitada para empreender melhor. E no último episódio da série, vamos abordar a transformação digital e falar sobre a inovação das pequenas empresas, assim como a inclusão produtiva e projetos sustentáveis. E aí E aí E aí E aí E aí